E hoje de manhã, alguns operários da construtora Escamate Seller entraram em acordo com a empresa e já viajaram para o Nordeste. Nossa equipe esteve no alojamento onde os trabalhadores ficavam hospedados. A situação por lá está precária. Pela manhã, tudo estava tranquilo no conjunto habitacional de Paris e bem diferente do dia anterior. Funcionários entraram em acordo com a empresa contratante e a maioria deles já retornou para casa. Durante o período que ficaram em Paris, os operários foram abrigados em um alojamento onde funcionava uma creche. No local, eles permaneceram em péssimas condições de higiene. Um fogão velho dividia espaço com comida estragada no chão da cozinha. As camas, algumas delas quebradas, tinham apenas um colchonete sem roupa de cama ou travesseiros. Os trabalhadores também reclamaram das péssimas condições sanitárias dos banheiros. Cerca de 16 operários ficavam neste alojamento em péssimas condições de higiene. Para se ter uma ideia, as camas eram improvisadas e o travesseiro eram tábuas de madeira colocadas embaixo dos colchões. Segundo os funcionários, eles vieram para São Paulo com promessa de alojamento, comida e salário. Mas não foi bem assim que aconteceu. Após o impasse, foi feito um acordo com a empresa em torno de 23 mil reais. Bem abaixo do esperado por eles, mas que foi aceito para que pelo menos comprassem as passagens de volta ao Maranhão. Eles pagaram para nós o que eles quiseram. Entendeu? E para nós tomar fim de ir embora, o jeito que nós pegamos foi isso. E agora vocês estão indo embora? Isso. Para a nossa terra natal, porque aqui não dá para nós ficar mais não. A maioria deles partiu pela manhã. São três dias de viagem de ônibus até o nordeste do país. Na empresa Escamate Seller, ninguém quis se pronunciar. O empresário Olivo Escamate permanece preso no centro de detenção provisória de São José do Rio Preto. Ele foi preso durante a operação. Ele foi preso durante a operação.